Álbum country do ex The Voice, que fazendo jus a sua identificação com a vibe rural, monta aqui um trabalho burro e chucro, por vezes manco, quando não anêmico, e que só vai irritar demais em sua terra natal, porque sua fanbase é tão preconceituosa e pífia quanto o agroboy criador. Como é o caso do One Thing at a Time do Morgan Wallen, Bad Boy do Tennessee surgido na cena naquele reality show antes de lançar o seu primeiro álbum solo, sendo preso e desrespeitando os protocolos de segurança da OMS antes de lançar o seu segundo e blockbuster álbum Dangerous, extremamente longo, mas que tinha alguns momentos líricas e sonoramente bastante interessantes, como a bela Seven Summers, tanto que eu fiz review para esse álbum no canal. Na semana que lançou esse álbum foi um sucesso, mas uma semana depois ele foi pego em vídeo, bêbado, sendo racista. Como a maioria do seu público é Yankee e de um conservadorismo reacionário, Mesmo com toda essa controvérsia, esse álbum nunca deixou de vender bem e constantemente nos últimos dois anos naquele país, batendo vários recordes da Billboard. Agora voltar com um projeto de 1 hora e 52 minutos dividido em 36 canções. Já te adianto, não vale escutar esse álbum inteiro jamais! Vale muito mais apenas, sei lá, ver o patético novo filme do Homem-Formiga, passar basicamente o mesmo período de tempo vendo essa fórmula repetida do canto americano mainstream. Variando de letras para bebedeira, se ferrar no amor ou falar de religião. Aliás, o lead single aqui, Don't Think Jesus, é uma tentativa bem brega e cafona das pessoas perdoarem por todos os erros que ele fez, citando religião e tudo mais, é do pior gosto possível. Falar que a edição de elementos do Trap ao Country foi legal em Old Town Road 2019, galera, já foi! Com ele e seus produtores tentando dar um retoque charmoso a essa sonoridade acessível e pegajosa, como o de Last Night e o Proof. Rários são os momentos genuinamente mais agradáveis, como a canção título e a faixa de abertura. Resultando assim numa obra imensa e maçante que eu jamais ouvirei novamente. Com o Morgan sem muito o que dizer, além de uma choradeira branca, medíocre, genérica e piegas. Dado que esse é um...